A fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda, trata e previne as disfunções cinético-funcionais que ocorrem em órgãos e sistemas do corpo humano. Nossa infraestrutura é constituída por laboratórios de anatomia, histologia, bioquímica, laboratório de habilidades, laboratórios de informática e espaço virtual de aprendizagem. Além de nossa clínica escola, que é equipada com recursos fisioterapêuticos de última geração e piscina terapêutica. Esta prática clínica é exercitada por nossos estudantes desde as primeiras fases do curso, em diversas disciplinas práticas, projetos de pesquisa e projetos de extensão, os quais oportunizam a intervenção em situações reais. Todo este comprometimento da Unisul, dos professores e dos estudantes, se traduz em um curso com foco na aprendizagem significativa e que o objetivo é formar profissionais, competentes, conscientes do seu papel social e comprometidos com a melhoria da qualidade de vida e da saúde integral de seus pacientes. Se você gosta da área da saúde e tem interesse na promoção e prevenção de doenças e reabilitação, venha fazer fisioterapia na Unisul Pada Branca.